E aí Aí se tiver É Vai atacando, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo Eita porra, eu passei aqui Eu ganhei um time hein ZK pra bater Dei slow, dei slow Tô dando em área em todo mundo ali velho Eu também, eu também Eu tenho heal ainda, eu tenho heal ainda Peguei Iiii Cadê o Q2, invern? Mata, mata isso gente, vai matando Mata Penta kill Vai penta kill Vai penta kill Penta kill Que bom resto Beleza Quadra kill Só kaitau e yorick Meu deus Entendi Eles estão indo baron Eles vão baron Eles não querem lutar no baron TP, só vai gritar aí Não tem visão, não tem como ir pegar visão Tem que ir todo mundo junto pegar visão Tem que ir todo mundo junto pegar visão Tem que ir todo mundo junto pegar visão Nem tem O que? O que? O que? Não Machucou? A barrigada vai cair em breve Não tem RH São belas cheiras É É Dempa com o ninja Rolá Vai Vane Brilha de ele Nossa senhora É só Vane Que respeito Sai das dessas Uuuu! Uuuu! Riven em um V5, montei! Vai time! Vai time! Só mais você! Tô com o time Mateus! Vai vai vai! 4 kills! Riven! 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 Mais um! Mais um! Tá correndo ali! Vai! Vai riven! Vai riven! Corre! Corre! Vou cobrir em cima! Vou cobrir em cima! O cara corre de desesperado! Ei! Você saiu de mim, não pode sair também não. Eu tenho um TP, mas acho que... Vou base, vai away e vai resetar. Pera aí, Matheus. Que? Ah, ah. Nice, Matheus. Cara, ele tá fazendo tanto. Eu flechei pro coisa dele. Vamos soltar. Eita. Olha esse moleque. Ai, gente, por que que eu tô? Fica na minha frente. Loco. Você tá tancando os rolês tudo. Eu não morro, que isso. Lulu, me salva muito. Eu tô dando shield pra caralho também. Meu Deus. Eu tenho um monte de shield. Balotinho. Balotinho. Eu tenho um monte de shield. E você roubou minhas coisas, velho. Eu não morro. Sacanado. Quando eu pego e o seu tá full, você ganha dinheiro. Eu tenho um monte de shield. Eu não morro. Primeiro. Eu não morro. Eu não morro. Eu não morro. Eu não morro. E aí 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 E aí